A Vila Virou Que era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareto Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Mas se alguém segurou o leme Desta nave incandescente Que encendeia a minha vida Que era viajante, venta Tão faminta de alegria Hoje é a porta de partir A Vila Virou Meu coração Navegador A Vila Virou Nesta galera A Vila Virou Meu coração Navegador A Vila Virou Desta galera Navegador Navegador A Vila Virou Navegador A Vila Virou Navegador A Vila Virou Nesta galera A Vila Virou A Vila Virou Meu coração Navegador A Vila Virou Nesta galera Nesta galera Nesta galera Obrigado.